E aí pessoal, aqui é o NerdB. Continuando aqui com a nossa série de lives estranhos. Diretamente de hoje a gente parou. Bom, no vídeo passado a gente fez bastante mudanças no tempo, né? Chloe está vivo. Focante-me naquela, Max. Agora eu tenho que esperar até depois da minha viagem para ver ela de novo. E eu não deixo ela de sair de novo. Nós estamos quase em San Francisco. Eu estou tão estressada, mas eu estou muito emocionada, também. Você pode desvastar sua sede e desvastar qualquer equipamento eletrônico até o avião está no chão e no chão. Obrigado. Nós começamos o descanso em alguns minutos. É um dia bonito em San Francisco, com a luz do céu e 60 graus. Nós esperamos que você gostou da sua viagem, e nós agradecemos muito por escolher Pacific West Air. Venha voar conosco em qualquer momento. Ah, eu não acho que não. Eu espero que essas camadas de avião ficam mais pequenas, então eu não tenho que voar de novo. Como você dormiu? Eu espero que eu não estava escutando, Max. Só um pouco. Foi uma semana difícil em Blackwell. Então eu espero que você me desvastar. Entre o Sr. Jefferson e o Prescott, as coisas foram heclicas, para dizer o menos. Eu totalmente entendo, Principal Wells. Isso é uma forma inteligente de me dizer que não se desvastar. Nós somos orgulhosos de você por representar a Blackwell no Contestado de todos os heróis. Eu sei que eu não sou exatamente o guia que você deseou em San Francisco, mas nós todos queremos que você tenha uma ótima experiência aqui. Eu já estou, e nós não estamos até lá. Oh, Deus do céu. Outro nariz? Max, você não está só se torna com o tempo. Bom, mais mudanças aí, né? Para quem não está lembrado, no vídeo passado, a gente conseguiu fazer tudo certo, né? Digamos assim. O Jefferson acabou sendo preso. A Chloe está viva. Até porque o Jefferson não pegou a gente, né? A gente ganhou aqui o... Eu esqueci o bagulho lá da escola. A gente ganhou. E a gente veio fazer a viagem agora com o diretor, né? Já que o Jefferson está preso. Aparentemente o David está... A gente está com uma inimizade menor com o David. Pode-se dizer até a amizade agora com ele. Creio eu, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui. E já estou vendo quadros, cara. Eu quero fotos, eu quero fotos. Não sei se a câmera com fita adesiva vai ser depois, né? Espero que sim. San Francisco é tão legal. E a sua galeria é enorme. E assim é o buffet. Se um evento seca a comida, você sabe que é um evento ruim. Assim que eu não tenho que comer nenhum caviar. Esse é o seu dia, Max. Você pode fazer o que você quiser. Eu espero que você tenha aproveitado seu status e conversa com as muitas pessoas influentes aqui como possível. Trabalha a sala. Eu não sei. Eu me sinto tão estranha. Como eu sou um pequeno filho, que eu sou um pequeno filho com os adultos. Max, depois dessa semana, você é certamente não um pequeno filho. Na verdade, você é um adulto que é um adulto que é honrado por seus companheiros. Agora você tem que começar a agirar como o fotografista que você quer ser. Por isso, eu quero estar em cargo de uma grande escola algum dia. Então, eu comecei a agirar as coisas quando eu era jovem. Falei os meus pobres professores. Max, eu vou comer esse caviar, então você não tem que. Eu melhoro entrar e começar a agirar. Você sabe, eu não sempre estaria aqui para agirar. Mas você vem falar comigo, quando você quiser. Beleza, vamos aproveitar aqui um pouco, né? Você... Você fez isso, de alguma forma. Eu fui do quarto escuro... ...para essa galeria. Eu vi tantas realidades em uma semana. A vida é... ...deira. Eu ouviu que o Mark Jefferson deveria estar aqui ontem. Não mais. Bom, não sei se eu tenho que falar com esse pessoal aqui tudinho, né? Beleza, Max. Smilie e não diga algo estúpido. Todo mundo que estiver olhando para um quadro, eu vou tentar tirar a foto deles. Eu sei que é meio simples, mas eu acho que isso é assustador. Quero todas. O jornaio instantâneo faz parecer semelhante. E o Sr. Young and Grunge. Ele vai pensar sobre esses dias, para o resto da sua vida, em prisão. Bom. E, Holly, um adolescente, Charles. E eu acho que é para algumas coisas. Não sei se eu tenho que falar com o diretor agora, mas... ...eu vou... ...andar aqui mais um pouquinho, procuro na foto. Quanto você pagaria por isso? Isso é diferente. Amo a vibe retro. Eu também. Isso me faz querer comprar um instantâneo. Essa exposição... É, eu acredito que isso não é possível. Eu pergunto se eu posso comprar essas fotos de todos os heróis. Aqui tem mostrando um cara olhando seis fotos. Um cara olhando seis fotos. Tá aí, aí. Deixa eu voltar no tempo. Só que já tá quase tendo aí um derrame de tanto sangue que saiu, mas... ...ainda dá pra voltar um pouco. Cara, às vezes aparece pra falar. Aí, chega a pé. Desculpa, eu não sei o seu nome. Mas eu vi a sua foto na biblioteca de galerinha. E eu só queria te deixar saber o quão legal foi a sua entrada. Cara, eu quero tirar a foto, cara. Não quero falar. Quero em base, escobedote aberto. Caramba, que saco. Desculpa, eu não sei o seu nome. Mas eu vi a sua foto na biblioteca de galerinha. E eu só queria te deixar saber o quão legal foi a sua entrada. Que cara, eu não acredito que eu vou perder outra foto por besteira, cara. Ah, cara, desista. Ah, cara, desista. Ah, cara, desista. Deus, eu amo arte. Isso me faz sentir muito triste. Como eu estava na escola. Deixa eu ver se sentando aqui. Ah, mas a gente não consegue nem ver ele. Eu não acredito que eu estou em San Francisco. Chateado, mano, chateado. Olha, estão olhando a minha foto. Eu vou tentar mais uma vez porque eu sou chato. Ah, tá, vai. Eu desisto. Acho que tem que falar com esse cara aqui, então vamos lá. Oi, desiste, você é Max Caulfield, certo? Ah, sim. Sim. Desculpe que você não me engano, mas meu nome é Dani Lee e eu sou com a Berkeley People's Herald. Eu editrei a sua área de arte e eu totalmente adorando seu trabalho. Eu sei que a toda ironia selfie é meio que se jogou, mas há algo mais limitado em suas imagens, então eu gostaria de fazer uma reunião ou entrevista com você quando você tiver uma chance. Aqui está minha carta. Então ótimo conversar com você, Max. Você também, Dani. Acho que agora dá pra tirar, hein? Vamos ver, vamos ver. Ih, ih, ih. Não, não dá, não. Ah, não. Deixa eu tentar falar com ele de novo. É, não. Ah, cara. Deixa eu falar lá com o diretor, velho. Quem é essa aqui? Você quer a Rachel? Eu acho que não é, não. Eu bem que poderia apreciar todas essas artes, né, mas vocês me conhecem. Então, como você está lidando com sua nova fama como fotógrafa? Eu ainda não me sinto como uma fotógrafa famosa. Toda jornada começa com um primeiro passo. Eu só sou um artista Blackwell, não um artista, mas você nos fez orgulho com a ótima resposta para o seu trabalho. Eu não sei. 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 Oi, e aí ela está para salvar o dia. Oi. Você conseguiu, Max. Você é um artista real. Pelo menos para hoje. Max! 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 Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Jet lag. High altitude. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please, answer. Max, holy shit, man. Your vision, it's true. You saw the tornado. It's coming. What? Oh, no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. Chloe, can you hear me? Hello? Hello? Oh, my God. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is going to be destroyed. There has to be a way to stop this. For good. No fucking way. Chloe can't die again. I have to save her. I have to save her. Ué? Eu dei um 360, nem percebi. Eu quero tirar foto. Deixa eu ver lá o cara. Não sei se a gente tem que olhar nossa foto de novo. Ah, que porra, velho. Quero tirar essa foto, mano. Caramba. Tá chato isso aqui, ó. Deixa eu ver. É, a gente vai ter que voltar no tempo de novo. Crona foto. E essa foto aqui é mais antiga do que aquele dia da sala. Quero ver como é que isso vai dar. O cara atrapalhou a gente, mas de boa. Essa foto aqui, sei lá, deve ser de um dia antes daquela aula. O cara atrapalhou a gente, mas de boa. A gente vai estar em San Francisco. Simples. Desculpa, San Francisco. A Chloe vem primeiro. Caraca, mano. A gente acabou de arrumar tudo. Aí estamos desarrumando tudo e tá... Viajando no tempo só da merda. É só isso que eu tenho pra dizer. Que eu sou e tacou fogo no nosso álbum de foto, né? E agora estamos presos no nosso universo mesmo, né? Digamos assim. Onde tudo que aconteceu até o final do capítulo 4 ainda é verdade. Chloe morta, a gente tá presa. E vamos ver aqui. Oh, f***. Deus, não. Eu estou de volta aqui de novo? Eu pensei que eu arrumou tudo. O que você disse, Max? O que? Jefferson deveria estar em caixão, não aqui. Jesus. É como você está em volta em minha aula. Você ainda está em espaço. Você pode ser legal se você tomasse um dos seus selfieos patentes agora. A transformação entre os velhos Max e os novos Max. Anyway, answer my question, please. F*** você. F*** você. F*** você. F*** você. F*** você. F*** você. Ei, seu nariz está grátindo. Provavelmente deu você muito grande a dose. Desculpe sobre isso, Max. Mas, considerando que você está a morrer, uma nariz é um problema de um mundo primeiro. Oh. Eu tive que deixar a Victoria Chase ir. Você deixou ela... Não se f***. Ok? Ela é exatamente onde ela deveria estar. Não. Oh. Como se você importa. Você é iris. Essa dilação, como uma espalda. As fotos que você está fazendo de mim agora. Muito bem. Você pôs o seu dono. Você poderia ganhar o contato. Mas você destruiu sua própria fotografia. O que é uma desculpa. Desculpe. Desculpe. Eu perdi toda a sua coisa. Eu me perdi um pouco. F***. Ele perdi minha diária. É por isso que eu ainda estou aqui. Especialmente, desde que você desenvolveu de nerd para hero em uma semana. Tem algo... estranho acontecendo com você. Whoa. Você viu como louco é fora? Como eu disse... Algo estranho. É aquele medo. Max. É um honro trabalhar com você em termos finales. Eu espero que essas imagens serão apreciadas por o que eles realmente capturam. A perda da jovem. Pelo menos, essa é a última leitura que você terá de ouvir comigo. E eu prometo, não há mais nos bleus. Sr. Jefferson, por favor, não faça isso. Você não sabe o que está acontecendo. Espere, espere, espere. Espere, Espere, Max. Por favor, não faça isso. Eu prometo, essa última leitura não vai funcionar. O que? Bom, não ouviu o que foi que aconteceu? Ah, tá. O David chegou, né? E aí, a gente não tem como ajudar ele? A gente está com o pé solto, não? Não, não, David! Não! Jesus! É, vamos ter que voltar aqui. Caramba, dá para voltar mais rápido aí, por favor? Obrigado. E aí, por que ele fala? 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 Seja bem, por favor, estra' com a cabeça E aí, por favor, estra' com a cabeça Eu não esqueci na pasta qual era o nome que tinha na pasta Mas eu acho que começava com o M Ray Shawn noé, Kate noé, Vitória noé Ah, pode ser a Max, né? O que? o que é acho que deu ruim você usa alguma coisa não vou ter que voltar tudo e aí tá pular é música não é uma última foto um pouco de água apagar as luzes pediu um pouco de água ele botou o caminho mais perto a gente pode chutar o carrinho agora sei lá de alguma forma e impedir ele Eu prometo que essa dose final não vai funcionar. O que? Chuta, chuta. Ah, vou avisar. Como você sabia disso? Não deu muito certo. Deixa eu voltar. Não avisa não. Parece a opção empurrar. Empurrar. Sem arma. Sem bolsas. Jefferson, está terminado. Você não vai me parar. Não! Vai me parar. Apareceu opções. Avisar. Droga. Droga, mas caramba. Avisar. Não, vou usar. Não. Jefferson, está terminado. Usar. Cerrou. Droga, acertou. Deixa eu ver. Garrafa, usa. Não. Caramba. Ah, deixa eu voltar logo tudo aqui. Garrafa, não. Mesa. Caramba, o bagulho está acirrado. Você não vai me parar. Você não vai me parar. Sim, senhor. Também não. Caramba, hein. Segurança de merda que tu é, hein. A moral. Puxa. Ae, finalmente. Oh, meu Deus. Max. Você está bem? Você está bem? Você está bem? Você pode se mover? Sim. Obrigado, David. Obrigado. Não me agradeça. Você me trouxe aqui. Vamos fechar esse filho de puta primeiro. Ele não vai para qualquer lugar quando ele acorda. Só que você está indo para a prisão para sempre. Ou pior. Senhor Jefferson. Agora é o seu turno para ser capturado em um momento. Salve, Chloe. Ele matou tudo, incluindo todas as minhas fotos. Warren. Sim. Eu posso usar essa foto que ele pegou de nós. Caramba. Sem sinal. Obrigado, senhor Jefferson. Mas você não vai precisar disso mais. Valeu, falou, trouxão. Perdeu o carro, trouxa. Eu não tinha ideia de que ele estava tão morto. Bom, pessoal. Está com 26 minutos já, praticamente. Oh, por favor, responde. Mas... Eu não sei quanto tempo vai demorar. Então eu vou continuar aqui, na verdade. Então, onde está Chloe? Ah, eu vou esconder a verdade, já que a gente vai salvar ela do mesmo jeito. David, um... Ela estava bastante estressada. Então... Ela queria ir... Um... Medicaid... Antes de eu terminar aqui. Então... Ela está bem. Oh, graças a Deus. Uma vez que eu estou feliz, Chloe é uma estonera. David, eu tenho que ir fora e pegar um pouco real. E usar meu telefone. Claro. Claro. Vamos lá, Mengson. Você é um bravo soldado. Eu estou feliz que Chloe tem um amigo melhor como você. Vamos lá. Você já viu o suficiente para este quarto. Ok, professora. Vamos ver o tipo de fotografia que você põe todo esse computador. Você não está ficando com isso, Jefferson. Jefferson. Bom, pessoal. Normalmente eu... Eu me sinto seguro, digamos assim, das minhas escolhas no jogo, né? Mas dessa vez eu estou me perguntando se mentir para ele foi a escolha certa mesmo. Eu estava aqui... É... Dizendo assim... Tanto faz eu falar a verdade e a mentira, né? Eu já estou indo encontrar o Warren. É? É. Encontrar ele para pegar a foto, né? Na verdade. Então, independente da minha escolha, eu vou mudar mesmo o tempo de novo. Então... Não faz diferença. Eu estou olhando aqui para a câmera porque... Nossa, velho. O dia era todo queimado. Porque tem as fotos, né? Tem uma câmera aqui com... Com fita. Não sei se já passou. Sei que eu perdi a do cara lá, né? Vacilei, vacilei. Vacilei não, né? Eu... Tentei várias vezes, mas nada dava certo. Enfim, eu... Eu ia continuar aqui. Mas como já deu vinte e oito minutos. Então acho que está no tempo razoável. Mas que é uma arma. Você quer uma... Uma câmera. Enfim, como está no tempo razoável, então vou terminar por aqui. Agradeço a você que assistiu. Espero que tenham gostado do vídeo. Que estejam gostando da série. E é. Tchau. Beijo para vocês, seus lindos. E até o próximo vídeo.